Os benefícios da alimentação orgânica, conhece? É para a sua saúde, é tudo para a saúde aqui no Bom Dia. Vamos conferir com o jovem e belo, meu amigo, repórter. Não fica com ciúme não, viu, Zan? Você também. Agora é com o Ítalo Mota. Roda o VT, por favor. E quando o assunto é alimentação saudável, é importante a gente trazer dicas relacionadas aos alimentos que, de fato, fazem bem à nossa saúde. Hoje nós vamos falar sobre os benefícios dos alimentos orgânicos. São alimentos produzidos sem uso de agrotóxico, respeitando a saúde do meio ambiente e do trabalhador agrícola, com o objetivo de manter a qualidade do alimento. Eu te convido para conhecer um pouco mais sobre os alimentos orgânicos. E para a gente conhecer um pouco mais sobre os benefícios dos alimentos orgânicos, eu converso agora com a doutora Aglaine Aguiar, que é nutricionista. A gente fala, é bom começar o ano sempre mantendo uma alimentação saudável e falar dos alimentos orgânicos. O que seriam alimentos orgânicos, doutora? Os alimentos orgânicos são aqueles livres de agrotóxicos, principalmente relacionados à adição no próprio alimento, mas também no solo. Então não pode ser adicionado pesticidas, tudo o que vai atrapalhar no desenvolvimento de uma saúde do consumidor. Então é para garantir mesmo uma saúde para esse consumidor final. Ou seja, é um alimento 100% saudável. Que vantagens um alimento orgânico tem em relação a um alimento que não é orgânico? É um alimento 100% natural. Quanto mais natural, melhor para o nosso corpo. Esses agrotóxicos e vários tipos de produtos que são adicionados, tanto nos vegetais quanto nas frutas, podem causar danos para a nossa saúde. É tanto que até mesmo pacientes que estão em tratamento de câncer, por exemplo, são super aconselhados a consumir esses alimentos orgânicos. Então se para esses pacientes que estão em tratamento é importante, para a gente também já fazer essa prevenção é super importante a gente consumir esses alimentos orgânicos já visando a nossa saúde e prevenção. Doutora, para que um alimento seja considerado orgânico, é a forma como ele é cultivado? Existe essa diferença também? Também, porque tem que ter rotatividade no solo para que ele tenha mais nutrientes, então ele vai conseguir adquirir mais nutrientes a partir do solo de forma natural. Não é nada artificial e adicionado que vai fazer bem para o nosso corpo. Quais são os principais alimentos considerados, que podem ser considerados orgânicos? São as frutas, os vegetais, os ovos também podem ser considerados. Então tudo isso a gente vai tendo qualidade na nossa alimentação. E também é importante a gente saber que principalmente esses agrotóxicos, eles ficam na casca. Então se a gente tiver cuidado para não ingerir esses alimentos com casca, os tradicionais, a gente já consegue evitar mais. E se puder ser o orgânico, aí sim a gente tem mais segurança em consumir esses alimentos com casca, que tem fibras e são super importantes para a saúde. O consumo de alimentos orgânicos pode ser feito independente da idade, nos primeiros meses de vida, por exemplo, uma criança. Já é ideal que se entre com a alimentação orgânica, é mais saudável? Super importante, porque aí eu já evito esse contato com esses agrotóxicos e garanto essa saúde. E também é interessante saber que essas sementes dos alimentos orgânicos, elas não podem ser transgênicas. Então também a gente garante aí que não tem modificação genética nessas sementes. Doutor, eu queria agradecê-la por ter aceito o convite para estar com a gente aqui no programa, compartilhando dessas informações. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a história da doutora Glein, as redes sociais dela estão aqui no vídeo. Quero aproveitar para agradecer também a Ouro Verde por ceder o espaço para a gente gravar essa entrevista, trazendo informações de qualidade, principalmente informações relacionadas a uma alimentação saudável. Os benefícios dos alimentos orgânicos para vocês. Bom, e a gente tem falado muito e é claro que a gente vai falar sempre de saúde. E a alimentação saudável é tudo. A gente estava falando aqui ainda há pouco sobre a saúde da boca, conversando com o odontologista. Estamos sempre falando aqui de bons alimentos, de boa alimentação. Alimentos orgânicos, gente, agora a gente sempre pensa assim, poxa, é caro, custa caro. Mas nós temos agora já alimentos mais saudáveis, até nas feirinhas, inclusive nas feirinhas de agricultura familiar. Não só aqui em Teresina, onde na UFP eles promovem essas feiras. A Secretaria de Agricultura Familiar tem também um projeto onde nas feiras, que na época da Covid agora, no auge da Covid, teve um programa. Eu estava aqui tentando, inclusive, me lembrar do nome do programa. Depois, se a Lorena puder me dar, eu já pedi aqui para a Natalina, que é assessora lá da SAF também. Onde eles distribuíam, você ligava pelo WhatsApp, parece que continua, inclusive. Você pega pelo WhatsApp, você escolhe as suas frutas e verduras e aí o material é orgânico, o produto é orgânico. O produto é sem agrotóxico, sem veneno, como a gente costuma falar. Então, é muito bom num preço acessível, que são das nossas próprias hortas aqui do entorno de Teresina. É um projeto que, inclusive, nessa época do auge da pandemia, foi estendido até para outros municípios. E você pode, sim, também no supermercado que você faz compras, fazer pesquisa, ver preço bom, porque, às vezes, não é tão caro como a gente acha. Certamente que no supermercado o precinho vai ser mais salgado, né, Lorena? Então, muito bom, muito boas dicas, muito boas informações. Parabéns, Ítalo, por mais uma matéria bem informativa e, nesse caso, colorida e linda também.